Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal Beto Garand. Estamos aqui no RJ Race, retorno das pistas. Cara, já estamos, não sei, acho que uns oito meses sem ter evento. Estamos voltando hoje. RDA, muito carro legal, galera. 2-2, 5-6, 8-2. 40-6, 9-7, 1. Vou abrir o senhor, ó. Pronto. 4x4 pisou no freio 7x8 1x8 5x2 Não entrou a marcha 2x5 os dois O Voyage está abrindo 6x5 O Celta 7x2 9x6 o Voyage E 11 o Celta 2x6 6x7 10x1 O Cossinha Cossa Turca Dupen 2x3 2x2 o Corsa 6x1 o Corsa 6x6 o Santana 9x9 o Santana 9x4 o Corsa 2x1 o Opala 5x7 8x6 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 O Voyage tirou o pé no final da era 8x6 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 Deu a cheve Mas nenhum dos dois Deu uma boa puxada Bolzinho 9x1 E o Chevette 10x0 8x8 8x8 1x8 1x8 5x0 E abortou 5,8 9,0 2,0 5,3 7,8 7,8 7,8 8,8 8,8 2,2 5,8 8,8 Bonito Deu uma sacudidinha Abortou Eita 5,4 8,1 5,4 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 6,4 5,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 5,4 6,4 5,4 5,4 6,4 5,4 6,4 6,4 7,4 6,4 6,4 6,4 5,4 6,4 6,4 7,4 É isso! 5, 1, 7, 4, 7, 8, 1, 2, 4, 6, 6, 10, 0, 10, 6 do da esquerda. 2, 4, 6, 2, 9, 3, 2, 3 da direita, 6, 4, 6, 5 da esquerda, 9, 6 da direita, 9, 6 da esquerda. O elo de BM. Que negócio rápido! Chapô tá no freio, não sei o que é que houve. 1, 2, 4 Fazendo uma boa avançada 6, 7 10, 1 8 8 9 7, 3 7, 3 7, 3 8 8 9 7 7 8 8 8 8 9 8 9 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 10 10 9 10 10 10 10 10 11 12 10 11 13 14 15 15 16 16 Sol lindo, hein?